Alguém escorregou! Valeu, Vitor! Nossa, cara, achei que é de beise, hein? É, toma cuidado, velho, tá maluco. Essa montinha aí, velho. Tá molhada. Meu Deus! Maldade. Foi maldade. Eita, caralho! Valeu, Lívia! Tamo junto. Cê tá ligada? Eita! Alguém escorregou! Só deu uma chimbada! Só deu uma chimbadinha, só. Esse aqui é pertinho também. Olha! Sai da frente, desgraça! Tá vendo? O povo atravessa a boscana, mano. Se eu ver o balbolado igual os caras... É, foda-se! É dois papos aí. Eita, ó. Na gringa é outro esquema. Na gringa é só motona. Eita, 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 eita! Quase! Mas vem cá! Quem tá errado? Deixa eu ver aqui. Não. Ele fez outra passageirinha. Deu de cara. Acontece. E lá vai o motor que a fazer a merdinha dele. Eita, tia! Quer morrer, mano? Quer morrer, desgraça! Fui olhar no retrovisor e... Fui olhar no retrovisor e... Eita, caralho! Eita, caralho! Porra! Presta só aí, mané! Caraca, velho! O motoqueiro quando bate o motoqueiro é sete anos de azar, hein! Carente quando bate em carente, a carência é double! Eita, uma estradinha! Foda-se! Entrei! Paguei pra você, motoqueiro! Lá vai essa moto aí, a moto do mistério! Caralho! Aí, esse daí quis roletar os caras, mané! Esse daí quis dar uma roletada! Hã? Eita, caralho! Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo e já era, família! Deixa aí, família! Aí, tio! Você entrou bonito, hein! Só tinha que ligar! Caraca, tio! Da porra, velho! Cê vira bonitão aí, mano! Cê dá na barra! Cê dá na barra! Porra! Ele foi atrás. Você tá vendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Vai, hein! Vou andar com a outra, cara! Confere lá no canal Berinjela Clipes, link está fixado nos comentários. Obrigado a todos. Não. Só tô com pressa, foda-se. Cara, a GoPro não mostra, velho, devido ao ângulo da lente. Mas cara, que lugar top, velho. É mesmo? É top mesmo? Que doideira. Olha o Gachini. Quase. Ah, tu vai preso, hein. Quase mandou ali o Alontra. Sei lá que porra é essa, ó. Pegou no rabinho, hein. Pegou. Quase que eu passei em cima do bicho recente. Não, você passou por cima dele, eu vi. Nossa, não sei se a câmera pegou, velho. Pegou. Tô assassinando ele. Olha o site já barulhando. Olha os entregadores de Jeff Costinhas. Eita, caralho. Porra, velho. Qual é o huracão, porra? Não vai nem pedir desculpa, né? Valeu, Vitor da Cimenta. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo Prime. Meu, meu dia. Ai, matou. Filha da... Morreu. Ai a moto pediu, né? Perdeu a curva, as vezes devia a tensão, é, é. Hum, é. Ai é quando morre. Porque o para-choque da moto é sua testa. Posso que a bike vai de base. Vou pegar a xereta, de volta. Eita, caralho. Não, não. Ai sim, hein. Quando só chegou, bateu, viu, vai. Vem, vem, vem. Cê tá é doido. Cê tá é doido. Cê tá é doido. Tá pegando. Tá caindo. Tá caindo, mano. E o caralho. X-Haze, X-Haze X-Haze, X-Haze X-Haze